Desde sempre, desde maior cota aqui, mano, nós tá aqui fazendo o bagulho acontecer E vários parceiros teve presente, com vários parceiros também já se foi Então, mano, isso daqui não é só mineiro, isso daqui é uma homenagem a todos os irmãos do hip hop Que um dia já se foi, certo? Teve a sua luta e o bagulho tá acontecendo Pode tá chuva pra caralho, nós tá aqui falando, rimando E tá todo mundo dando vibe, certo? Então isso é algo importante pra nós e pra cultura hip hop Então, muito barulho pra vocês aí, mano E sabe qual é o mais louco? Tá chovendo pra caralho mesmo, mano Hoje tá foda, a gente tá diferente, tá ligado? Mas sabe qual é a fita, Biel, de verdade? Se fosse dois malucos do hype pra caralho aqui na Estudantes Dois malucos do hype de Guarulhos, Punha Tá todo mundo aqui, ó, com o flash ligado nessa porra Então apaga a porra do flash, mano Pode apagar mesmo, apaga mesmo Hoje vai ser sem flash Hoje vai ser sem flash, caralho Sabe por que, parça? Aqui do meu lado eu tenho uma mina Chamada Vicrivi Você tá filmando essa porra? Tô filmando essa porra Chamada Rainha do Caldeirão E não é à toa E as batalhas da mina, mano, de verdade? Chega lá no YouTube e lá Não bate igual a dos machos, não, parça Não bate Nem fudendo Bate, mano, bate Foda-se E aí os caras tá reclamando agora nos react, caralho Fala pra porra Quero que você foda Você tá fazendo react no bagulho que nós produz Quem tá sofrendo é nós Não é você, caralho É você, cara, mano Não é você Aí você pula nós Foda-se que você pula nós Fala aí, mano Difícil pra caralho chegar na maior final de estudantes, não é? Pra porra É isso, mano E quantas estudantes você tem? Tenho três Vai ter que rimar pra caralho pra ganhar a quarta, hein? Parar Mas eu confio em você Você é a Rainha do Caldeirão Quebra Foda Você é foda E aí, mana Chega aí, mana Caralho, mano Eu rimei com você Na última edição que você colou na estudantes E mandei uma pala do caralho, mano Falei, te chamo do que quiser Pois é Ó, ó, cadê o bagulho? É o Oca, cadê você? Agora é o Oca O Oca tem que vir aqui pra ouvir Tá arrumando a luz Mas a câmera tá funcionando Mano, eu peço desculpa, mano Eu não chamo do que eu quero Eu não posso chamar de nada, parça Olha o que a mana fez, mano Ela tá na final da batalha dos estudantes Rimando pra caralho Matou vários hétero top Aí nós deixa de ser hétero top Vira hétero, né, parça? Pum e acha que pum Tá? Porra nenhuma Mas e pra pedir desculpa? Eu te peço desculpa por essa rima E tava chovendo pra caralho Igual hoje, hein? Só não tava lá De verdade Mas eu te peço desculpa, mana De verdade É isso Hoje é batalha de duas mina, caralho Hoje é bagulho histórico, parça Hoje é bagulho louco, mano Hoje é tua fita, mano Quero que se foda que tá no react Falando pra porra Cinco minutos Foda-se Fala Tinha a mesma pessoa que tinha naquela batalha, certo? E o bagulho Sem maldade Pra mim, quando tem menos pessoa As pessoas dão mais vibe Pra mim é até melhor É certo mesmo? Porque o bagulho é hip hop Nós vivem isso, pai Nós gostamos de rima Nós gostamos de conversar isso Experiência Das perspectivas pros menores Quantos menores tem aqui, ó Presente, ó Depois da meia-noite, ó É sério mesmo, parça Nessa idade de minha mãe Oito horas Já dava um tapa na minha bunda E mandava eu pra casa Os moleque tá aqui ouvindo rima Tá aqui Uma perspectiva nova Pau no cu do CLT, pai Hoje é hip hop Paga a nós, certo? Porque nós é Porque nós vive E essa porra Então barulho pra nós aí, caralho E nós E nós E nós que permite isso aqui Nós que permite isso aqui Nós que permite isso aqui Se nós quisermos jogar essa porra Nesse hype aí do caralho Nós joga Nós joga Nós enche o cu de vocês De ajuda de custo Quero que você foda A ajuda de custo de vocês Nós tá fazendo rap, caralho A ajuda de custo é o caralho Foda-se Põe o bitch, Cauê Vai ser livre Foda-se É isso, caralho É só põe bitch Essa porra sempre foi Sempre foi a maior parte do Brasil Com você e você Com 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 Eu quero ver matar essa mina na levada Nukub B que eu amo o RAP Eu quero ver salvar essa mina na levada Nukub B Quel Eu quero ver salvar essa mina na levada Nukub B Isso é 4 back 2 0 também. As pessoas dançam que nunca comportam Todo o talento que a gente vem empanjando Lembrando a mente na final Eu só vejo vários mangos Agora os caras sempre sem os pis Que mandam a rima clichê E a pauta é a pé de bis Rimas em 3, 2, 1, rima! Eles pedem bis, eu não me entrego chocolate Bate de frente com as mina aqui É trick-track Não falei errado, mas é tipo Eric Abadu É flick-clack, nós mira e boom E dá o som pra pegar a visão das mina Nós tá fazendo rap, nós não tamo só na esquina Primeira vez com uma trava na final Mais uma na esquina Pergunta não é normal Eu tô fazendo rap Máximo respeito diz aqui Porque eu sei que eu poderia ser mais uma Me prostituindo ou morta E deixar o meu legado de MC Mas aí o hip-hop me tirou das ruas E nela eu aprendi que meu corpo é moradia E tô muito feliz de ser aqui nós duas nessa final Mostrando que mina não é só na cozinha Na voz mesmo, na voz mesmo, sério É isso, é isso Pornin de rimas Barulhos pra que curtir as rimas de bikini Diferentemente, salveirão Barulhos, barulhos pra Mona Brutal E vida, eu vou fazer o estrogonofe hoje, hein É isso Só hoje? Não, eu faço direto, eu faço Eu faço direto? Não, 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 nós passos em voz É só hoje? É quando? É sempre, eu cozinho mesmo Mano, porra, aí eu sou o cozinho É isso aí É isso, é isso, é isso Mano, a Brutal, a zero e tudo que vai Boa! Última vez Última vez que o peixe cozinha na minha casa Deixou Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver a família na elevada do Bumbeb Eu amo rap Eu quero ver a família na elevada do Bumbeb E vem o ou, 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 ou Não vai parar Doce caralho Doce caralho Vom, 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 vó Não preciso mais nada Abaixa o beat, por favor Eu quero relevar a minha rima brava E como eu disse, trago nelas muito amor Evique V, você pode ter certeza Aqui a dupla de rap se fechou Pode contar comigo pra qualquer coisa Independente se tem ou não um show O rap é assim, as mina tem que se unir Os machos querem pé, mesmo a gente sucumbi Não só os machos, o sistema O presidente tá postando fichas pra ver nós cair O rap é isso, tô ficando sem voz Mas sem nós nunca estaremos Enquanto as mina estiverem de pé Esses machos groto vão viver no veneno Vão viver no veneno e não é drink Quando vê a gente tipo o chique Porque cê sabe que a gente vai desfilar E não é na São Paulo Fashion Week Você falou até que eu posso contar Isso daí eu até pude perceber Eu já contava com você antes de conhecer Pra mim poder andar antes cê teve que correr Então, sabe que, sabe que eu respeito Tudo aqui que é o conceito Porque antes pra eu poder chegar caminhando Você chegou com os dois pés no peito Então você sabe que eu agrego Sabe que eu rego Aqui sempre que eu me entrego Hoje eu só sou islamata Porque lá no começo alguém teve que fundar o islam do prego Terceiro, 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 terceiro Que ironia, que ironia O terceiro é a capela, igual a islam do prego Certo? Ai! Quem começa? Eu começo Mano, de verdade Eu colei a primeira vez lá no islam do prego Uma cota atrás, mano A estudante começou de segunda-feira E nós respeitava pra caralho islam do prego, mano E Brenos Nós tinha segunda, segunda-feira do mês Tinha estudantes? Não tinha Por quê, caralho? Porque tinha islam do prego Então tinha islam do prego E hoje tá tendo o quê? Tá tendo islam do prego, porra Tá tendo estudantes Tá tendo um hip-hop nessa porra É marcha, é cafela Cafela é sem bicho, mano Quatro ou dois? Quanto vocês querem? Cinco? Seis? Quer mandar uma coisinha cada? Não quer ganhar ninguém? Quer ganhar as duas? Vocês se decidem, mano Quatro? Quatro? Quatro, você quer dizer que tá vindo a escolher? Cinco votos? Pode ser quatro Agora é o momento, a capela É o momento de sentir o coração O batimento não é tão importante Mas continua acelerado toda a minha emoção Até parece que tem o BPM O meu corpo, tô parado, aí ele ainda treme Igualzinho quando a gente tá em silêncio As nossas ancestrais, o grito ainda geme Por mais que eu esteja correndo Por mais que eu esteja liberta Mas a noite, por mais que eu feche o olho A minha mente, ela ainda tá em alerta Porque eu sei que a era é moderna Só que o tempo, ele não é moderno Eu não quero ter um paletão eterno Então pro meu povo, eu vou servir de lanterna Aê parceira, você é uma fodida Arrancou lágrimas da minha cara fechada É assim que eu me mantenho preta forte Mas eu perco a estrutura com uma rima muito bem elaborada Você me relembrou várias fitas E a lágrima escorreu no olho de fato Eu tô aqui pra me livrar do suicídio É o rap e o fardo que eu preferi levar no anonimato O bagulho é bem doido E eu falo que é ferramenta Mas há quem não entenda e queira gerar uma prenda Não é views, muito menos ajuda de custo É no meu interior psicológico que eu tenho essa renda O bagulho é doido E eu sou mais ainda E é por isso que da esquina eu me retirei Tem que ensinar pra esse reinado Que sem as rainhas passa fome o rei Eles vão passar fome se não tiver nós A gente sai da esquina e só volta pra esquina Se tiver batalha de rima e a gente solta a nossa voz Você entendeu que eu tô com os meus parceiros Eu tô com as minhas parceiras Eu tô com os verdadeiros Só que na batalha agora não tem hype nem visibilidade Eles só colam se tem dinheiro O hype pra mim também é ponto de vista Sabe minha irmã Eu olho pra minha cozinha Comparo com a mente de alguns rappers machos Porque ambas estão vazias Mas eu me encho da minha vivência Porque eu sei o que é correria Independente de o que falam na internet A gente sabe onde tá nossas feridas Eu sei onde ela tá Ela tá no meu abrigo Ela tá na rua Elas tão sempre comigo Eu tento fugir Mas sabe que eu não consigo Mas na hora do rap É o momento que eu me encontro E parece que é assim As dores não estão comigo Me sinto acompanhada, parceira Não só por você Ou só pela plateia Quando eu falo sobre respeitar a rua É porque espíritos sempre estão andando por ela Esses espíritos ficam incomodados Quando MCs despejam rimas ramela Essa faca que tá no nosso pescoço Muitas vezes a cena também tem a mão nela A cena tem a mão nela Porque a cena nos consome Olha que eu nem sou trans Mesmo assim eles erram meu pronome Então imagino como deve ser difícil Caminhar nessas ruas de estrume Realmente a cena é uma faca Mas se eu também erro Ela é de dois gumes Eles confundem o seu pronome Olha só o meu também Mas isso não é só um problema de pessoas trans Porque passabilidade pessoas pretas não tem Existe um padrão que consta A gente vê isso na comunidade Erram o pronome de qualquer preta Porque o pradão é a branquitude em excessibilidade E aí O bagulho hoje foi aula pra nós Foi aula pra nós Você rimou a primeira fase Tá aí todo molhado E aí Brenin Você tem hype pra caralho Você tá aí todo molhado E aí parceiro Qual é o seu nome? Alex Você tá aqui todo molhado E aí parça Qual é o seu nome? Arthur E aí menor Qual é o seu nome? Yuri Dá a mão Dá a mão Dá a mão Dá a mão Você tá com frio Hoje você aprendeu uma aula Desculpa Vicky Eu errei seu pronome Desculpa Mona De verdade É nóis Desculpa mesmo Nós tem que se desculpar O tempo empreiro Só vamos botar E vamos meter marcha Barulhos, barulhos Pra quem gostou da rima Do Vicky V Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Da Mona Brutal E aí codeirão De verdade Ô Brenin Chega aí Vem você E aí porra GRC É quem mata o Bacuã Quem ganha De essa missão Do Vicky Certo Aí rapaziada Anunciando aqui então Certo Ali na câmera Na câmera Aqui na câmera Certo As duas campeãs Dessa edição Certo Mona Brutal E Vicky V E Abaixa aí, abaixa aí, gente. Vem, vida, vem. Cancela a live. Pode cancelar. Gente! As duas ganharam. Fecha, 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 fecha. Abaixa, baixa, 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 baixa. Rasga a folhinha no meio. Folhinha do Alves. Cadê o Alves? Tá aí? Aí, ó. E queria registar poesia. Tá vendo? Isso que é foda. Vem, vem, vem. Mas fortaleceu a folhinha, o monstro. Tira a foto, ó. É isso, ó. Cadê o nosso fotógrafo? Foi embora? Tira a foto, ó. Cadê o celular mesmo? Não, não, celular de Oca não dá. Tem que ser de outro, mano. Mas tá filmado, você não deve estragar a nossa filmada. Celário de Oca tá filmando... Mano, tá filmando o bagulho histórico, mano. Tá bom, não acabou nada, mano. Foda-se que acabou a batalha. Nós não faz rap por batalha. Nós faz rap. Chama a nossa fotógrafa, tá? Vai agora. É isso, cadê a fotógrafa? É a meia ali, ó. Ô meia, vai ali, onde tá o palinho. Mano, é sério, pode cancelar a live, tira uma foto, põe um flash. E presta seu celular aí, ô, GB. Depois de final das duas, e agora tira todo mundo que tá aqui, mano. Tomando chuva pra caralho. Mano, e tá chovendo mesmo. Tira a luz aí pro Oca filmar ali a luz. O Oca filmar a luz. Eu quero sair do lado da Mona. Tá bom, tá bom. Vou deixar, calma. Eu vou sair. É isso. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. Geral, geral, geral. É isso, porra. A folhinha, a folhinha, a folhinha, a folhinha. A foto, a foto é ali, no vermelho, no vermelho, no vermelho. Ó o flash. A foto é no vermelho, vida. Cancela o bagulho. Ali com o Doeste, Doeste, meu. Doeste, Tatiana, boa. Meu Deus, mano. Aí, ó. Meu Deus. É, meu Deus, é um legal de mel. Nas chuvas. O Carro só foi no Carro. Barulhos é o Caldeirão. Puta que é o pariu! O Caldeirão é o melhor barco do Brasil. De novo, vem. Puta que é o pariu! Hoje foi foda. Mineiro. Mineiro. Mineiro! Vive! Mineiro! Vive! Mineiro! Vive! Mineiro! Vive! Mineiro! Vive! É isso, porra. Marcha. Você é louco. Tá ligado? A tarde é sua, acho que você cuidou. Não?